Música Agora elas observam tanto que eu cresci Os demogia amados não se conformam E por isso todas elas hoje querem ver quem tá bom Por onde eu faço elas olham pra mim Por onde eu fico elas quer dar pra mim Tudo em cima do palco elas ficam quase Já que tá vazio eu vou deixar assim Ao me iluminar eu espero só sempre Vou andando e caminhando pelo meu caminho Energias positivas melhoram meu que Já que tá vazio eu vou deixar assim Nada mudou, só melhorou Em dias de luta, dias de glória, sou vencedor Deus abençoou, me iluminou Sigo na batalha, na trajetória, com bem melhor Desce, sobe, clica no talento Pode fazer esse movimento Vai que o baile tá ao tormento Desse jeito eu não aguento Desce, sobe, clica no talento Pode fazer esse movimento Vai que o baile tá ao tormento Desse jeito eu não aguento Vai se solta pão, vai se solta pão E não vem falar que eu não te avisei Só desce por trás, que eu quero mais Desse jeito louco eu quero replay Vai se solta pão, vai se solta pão E não vem falar que eu não te avisei Só desce por trás, que eu quero mais Desse jeito louco eu quero replay Agora elas observam o quanto que eu cresci Muitos irmãos de amante nos conformam E por isso todas elas hoje querem dizer que tá bom Por onde eu faço elas olham pra mim Por onde eu vi que elas querem dar pra mim Subo em cima do poço elas ficam fácil Já que tá assim eu vou deixar assim Ao iluminar a esperança sempre Vou andando e caminhando pelo meu caminho Energias positivas melhoram o meu que Já que tá assim eu vou deixar assim Desce, sobe, quica no talento Pode fazer esse movimento Vai que o baile tá tormento Desse jeito eu não aguento Desce, sobe, quica no talento Pode fazer esse movimento Vai que o baile tá tormento Desse jeito eu não aguento Vai se solta pão, vai se solta pão E não vem falar que eu não te avisei Só desce por trás, que eu quero mais Desse jeito louco eu quero replay Vai se solta pão, vai se solta pão E não vem falar que eu não te avisei Só desce por trás, que eu quero mais Desse jeito louco eu quero replay Vai se solta pão, vai se solta pão E não vem falar que eu não te avisei Só desce por trás, que eu quero mais Desse jeito louco eu quero replay Vai se solta pão, vai se solta pão Obrigado.